Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resumo do mês. Hoje é dia de falar um pouquinho com vocês sobre tudo que eu li no mês de abril e no mês de maio. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e tiver as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra de todos os livros aqui embaixo. E comprando por esse link, vocês já sabem que ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. E me siga também no Instagram para poder acompanhar várias fotinhas legais, interagir comigo tanto nas fotos, nos reels, nos stories. E também ficar por dentro de todas as novidades do canal. Estou começando a voltar ao meu ritmo de leitura, estou muito feliz que eu estou conseguindo ler mais coisas durante o mês. E espero que daqui pra frente o resumo do mês esteja bem recheado de leituras, assim como sempre esteve de filmes e de séries. O primeiro livro que eu concluí no mês de abril foi Mentirosos, que foi o primeiro livro do nosso clube de leitura. A gente já fez live de discussão, conversou. Inclusive, a resenha já foi gravada. Se tiver sido postada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se não tiver, aguardem porque vai sair. E esse livro aqui foi uma grata surpresa pra mim, porque eu simplesmente amei do início ao fim. É um livro que parece que não vai dar em nada, mas acaba tendo um plot twist, assim, bem surpreendente. Muitas pessoas gostam e eu li, me surpreendi e se tornou um dos meus queridinhos. Vou indicar bastante esse livro pra vocês. E o outro livro que eu li no mês de abril foi esse daqui, que é um baita de um calhamaço. E esse aqui já tem resenha no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês poderem conferir. E esse livro se chama Mais Mortais que os Homens. E é uma coletânea de contos raros, góticos, de autoras. Aqui tem várias autoras famosas, como a Mary Shelley, de Frankenstein. A Charlotte Perkins Gilman, que é daquele clássico O Papel de Parede Amarelo. Tem a Elizabeth Gass, que eu tenho também, a Louise Mea Cold. Então, assim, tem várias autoras dessa época que são super famosas. E também tem outras que eu adorei conhecer. Aqui são 26 contos e todos os contos são do gênero terror e suspense. E assim, gente, outro queridinho que com certeza vai estar na minha lista de favoritos do ano. Porque eu realmente amei essa leitura. E agora a gente entra para as leituras do mês de março. Eu comecei lendo esse livretinho aqui, esse livrinho aqui. E ele se chama Gente Legal Está Em Todo Lugar, da Alice Walker. Esse é um livro super curtinho, que em média de uns 15, 20 minutinhos você consegue ler. Porque é um poema e aí vem uma ilustração em cada frase. É tipo, mais ou menos assim, ó. No México tem gente muito legal. No Sudão tem também. E aí ela vai falando que Gente Legal Está Em Todo Lugar. E é um livro para crianças, tá? Eu não sabia, depois que eu terminei de ler, que eu vi que era um poema para crianças. E eu achei bem interessante para esse público. E sem contar que é todo cheio de cores, né? Então, criança adora esse estilo de livrinho. Então, vale a pena. E aí depois eu fiz a leitura de outro queridinho, gente. Eu simplesmente amei conhecer esse livro, que é Daisy Jones and the Six. Aqui a gente acompanha a história sobre uma banda e sobre a Daisy. E a gente vai descobrir, através de entrevista, por que que essa banda de tanto sucesso, uma banda estourada, chegou ao fim de maneira inexplicável para os fãs. Tô doida para trazer resenha para vocês. Eu fiz milhões de marcações, marquei de marca-texto. Eu revisitei esse livro depois que eu acabei a leitura. Esse livro, realmente, ele merece o hype que ele tem. Dê uma chance a Daisy Jones, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar. Porém, vai com calma, porque é um livro que pode gerar algum gatilho. É um livro que trabalha temáticas pesadas, como abuso de drogas, abuso de outras formas. Mas se você tem vontade de conhecer esse livro, pode conhecer, porque realmente vale muito a pena. Em breve vai ter resenha no canal, porque eu preciso falar mais sobre Daisy Jones com vocês. E o último livro que eu li no mês de maio foi naquele fim de semana, da Sarah Anderson. E esse daqui foi o segundo livro do nosso clube do livro. Eu gostei de ter feito essa leitura, foi uma experiência positiva, mas não foi um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li. Vou explicar melhor na minha resenha, dos motivos de eu não ter gostado tanto da leitura. Mas fica a minha indicação para quem curte thriller. Se você gosta de thriller psicológico, livro de investigação e mistério, pode ser que você goste dessa leitura. E agora eu vou falar com vocês sobre todos os filmes que eu assisti no mês de abril e maio. E gente, se prepara porque a lista é enorme. Eu assisti mais ou menos 16 filmes, pelo que eu fiz as contas aqui. Então eu não vou ficar muito presa na sinopse. Eu vou falar mais o que eu achei e o estilo do filme, para poder trazer essa indicação para vocês. E se vocês ficarem interessados, dá o Google aí para saber mais informações sobre o filme. O primeiro deles se chama Metal Lords, que é um lançamento aí do Netflix. Aqui a gente vai conhecer a história de dois garotos roqueiros que estão na época do colegial. E eles querem participar de um festival de bandas, para eles poderem ganhar e ter mais reconhecimento e mostrar o rock aí para todo mundo, de como esse gênero é maravilhoso. É um filme mais na pegada adolescente. Quem já foi roqueiro aí na adolescência e quem ama rock até hoje vai sentir muita nostalgia porque tem vários elementos nostálgicos, músicas antigas maravilhosas. A trilha sonora é perfeita. Então é um filme que eu super indico para todos os roqueiros e pessoas que gostam desse gênero também vão adorar esse filme e se divertir também porque é um filme que tem um pouquinho de drama mas também tem cenas que, assim, a gente solta várias gargalhadas. Depois eu assisti o filme Alta Fidelidade, que é um filme mais antiguinho aí, acho que é dos anos 2000. E aqui nesse filme a gente vai conhecer o Rob, que está na faixa etária de uns 30 anos e ele leva um fora da sua noiva. Ele fica muito puto com isso e aí ele começa a revisitar todos os maiores foras que ele levou ao longo da vida dele e vai contando pra gente como que foi esse percurso e a gente percebe porque que esses términos aconteceram. E assim, eu achei hilário e maravilhoso e assim, se tornou um filme dos meus queridinhos e vale muito a pena assistir, então assistam. Depois eu assisti um documentário no Netflix que se chama Beacon, acho que é assim que é o nome do cara, que ele é um guru da yoga e predador sexual. Então eu recomendo pra quem gosta de documentários, né, casos de não-ficção e tal, pra vocês poderem acompanhar. Os depoimentos são absurdos e eu acho que vale a pena, é um documentário bem curtinho. Acho que, se não me engano, ele tem uma hora e meia. Depois eu assisti dois filmes que tem aqui nesse DVD que se chama Os Incompreendidos e Anthony e Colette. Aqui a gente vai conhecer o Anthony e a gente vai acompanhar toda a infância dele, que é uma infância meio que desassistida, abandonada, os pais dele estão mais preocupados com a vida deles do que com o desenvolvimento do filho. E depois a gente acompanha ele na fase adulta, que é no Anthony e Colette. E é um filminho de meia hora, mais ou menos, bem curtinho, onde ele vai se apaixonar por essa jovem Colette e ele vai ter esse amor não tão correspondido assim. Vou falar dessa forma pra não dar muitos spoilers. Mas fica a minha indicação se vocês gostam de filmes de formação, onde a gente acompanha um personagem ao longo de toda a sua vida. Eu simplesmente adoro, então recomendo pra vocês. Depois eu assisti outro filme que se chama Café Societe, Sociedade, alguma coisa assim. Se você gosta de romance e drama, vocês precisam conhecer esse filme aqui, que é sensacional. E eu gostei muito dos personagens também, que são personagens bem reais. E retrata também a hipocrisia e o glamour dessas pessoas que têm muito dinheiro e que acham que podem passar por cima de qualquer pessoa pra conseguir o que quer. É um jogo aí de hipocrisia que ficou maravilhoso nesse filme. O outro filme que eu assisti, acho que eu nem preciso dar sinopse, porque todo mundo já deve ter assistido, que é o Capitão América, que é o primeiro filme que tem no streaming da Disney. Eu achei mais ou menos, porque eu não gosto do Capitão América, acho ele muito enjoadinho, apesar dele ser muito bondoso ao extremo. Mas não foi um filme ruim, gostei da experiência de ter assistido. E aí depois eu assisti um filme que se chama Quase Famosos, que é um filme mais antiguinho. Esse filme vai passar mais ou menos anos 70, a gente vai conhecer o William, que tem aí uma família um tanto desajustada, né, porque a mãe e a irmã brigam demais, até que a irmã sai de casa, mas deixa meio que de herança os discos dela. Ele começa a escutar essas músicas que a irmã deixa, e ele fica completamente apaixonado pelo mundo do rock, das bandas, e ele sonha em ser jornalista e entrevistar bandas. E ao mesmo tempo, nessa jornada aí do William, a gente vai conhecer a Penny, que é a que tá aqui na capa, e ela vai ajudar o William em alguns momentos, mas ela também tem uma vida bem assim difícil, complexa, e é uma personagem difícil de não gostar, sabe? Você se encanta por ela. E pelo William, que é maravilhoso também. Se vocês ficaram apaixonados com Daisy Jones, assistam esse filme Quase Famosos, que vocês vão amar também. Aí depois, gente, eu assisti dois filmes do diretor Pedro Almadover. Não teve um filme desse cara que eu assisti e não gostei. Eu tava aqui com A Lei do Desejo, que é o primeiro que eu vou falar pra vocês. Aqui a gente vai ter um diretor de filmes, de sucesso, filmes mais com quesito sexual, se é que vocês me entendem. Só que ele tem vários casos, assim. Ele não se fixa, ele não tem um relacionamento. Ele gosta de ter vários casos. Até que ele se encanta por um jovem, e esse jovem também se encanta por ele. Eles têm uma noite de amor. Ele fica obcecado por esse diretor. E ele começa a perseguir esse cara. É um filme muito legal, curtinho, rapidinho de assistir. Bem novelão mexicano, tá? Mas que eu recomendo pra vocês, porque eu não dava tanto e acabei adorando o filme. E o outro filme que eu assisti do diretor se chama Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. A gente vai conhecer três mulheres que estão realmente à beira de um surto. Porque tá acontecendo várias coisas e elas não estão conseguindo controlar as emoções delas. Eu simplesmente amei o filme do início ao fim. Eu ficava assim, gente! Bom, o que será que vai acontecer? É muito legal, vale a pena assistir. Depois eu assisti o filme Amigos, Amigos, Mulheres à Parte. É de comédia romântica. É um filme divertido pra você passar o tempo. Se você curte comédia romântica, provavelmente você vai gostar. Mas eu me ritei um pouquinho com o personagem no início do filme. Mas depois fica bem divertido. Então vale a pena pra passar o tempo. Depois eu assisti dois filmes de um diretor polêmico. Mas que eu simplesmente amo. Porque ele trabalha bastante com a psicanálise. O primeiro deles foi Manderley. Que é do diretor Las Vontrié. Esse Manderley aqui eu recomendo só se você já assistiu o filme Dogville, do mesmo diretor. Aqui a gente vai acompanhar a mesma personagem do Dogville, só que com atrizes diferentes. Que é a Grace. Foi também uma grata surpresa esse filme. Eu simplesmente adorei. Se prepara porque os filmes do diretor também são enormes. Esse filme acho que tem quase três horas. Mas se eu fosse escolher entre Manderley e Dogville, Dogville pra mim é assim, a perfeição. Manderley teve mais aspectos incômodos pra mim. Mas isso é o que o diretor gosta de causar. Então às vezes funcionou, né? O Nifomaníaca, que é o segundo que eu assisti do diretor, tem no Netflix. Tanto a parte 1 como a parte 2. Eu tô aqui com a caixinha que tem os dois filmes, né? Então eu assisti o volume 1 e o volume 2. Que são juntos quase seis horas de filmes. É um filme que tem muitas cenas eróticas, sexuais. Então se você se incomoda com esse tipo de cena, esse filme não é pra você. Mas assim, se você gosta desse diretor, se você gosta de filmes que te impactam de alguma forma, eu recomendo o Nifomaníaca pra vocês. Mas já vão aí preparados. E por fim, o último filme, né? Que eu assisti foi A Feira das Vaidades. Gente, esse filme aqui foi até indicação de um membro aqui do canal, que é o Cláudio. E Cláudio, ai! Obrigada por ter indicado esse filme que eu simplesmente amei. Eu super indico pra vocês se vocês gostam de romance, drama. Se vocês gostam também de filmes de época, eu super recomendo esse filme pra vocês. E agora falando um pouquinho sobre as séries que eu assisti nesses dois meses. Eu comecei assistindo, finalmente, Euforia. E pra quem não sabe, Euforia a gente acompanha vários personagens de uma cidade e de uma escola específica. E todos eles têm os seus problemas. É uma série que pode gerar gatilhos em várias pessoas. Então, é uma série que eu indico, mas meio que assim, cuidado com as coisas que você vai assistir. Mas é uma série que eu acho necessária. Recomendo, fica a minha indicação. E tem no streaming da HBO Max. Depois, eu assisti uma série, assim, eu dei continuidade pra essa série. Que é a série Girls. Eu assisti duas temporadas. Eu assisti a segunda e a terceira temporada. É uma série muito curtinha. Ela me lembra muito Sex and the City. Só que com problemas no auge. Mas assim, é super interessante. E se você gosta de acompanhar os personagens passando pelos percalços da vida, eu super indico pra vocês. Depois, eu assisti uma série no Star Plus, que é Alta Fidelidade. Só tem uma temporada. E se tornou uma queridinha, porque eu simplesmente amei essa série. Eu assisti o filme, que eu falei pra vocês, Alta Fidelidade. E aí, eles resolveram lançar uma série. Eu não sei o que eu amei mais. O filme e a série. Eu acho que eu amo os dois. E se você gostou do filme, eu recomendo a série. Se você gostou da série, eu recomendo o filme. E todos os dois estão no streaming da Star Plus. E por fim, a última série que eu assisti... Ai, gente. Partiu meu coração. Não queria que acabasse. Foi Grace and the Frank. Finalmente, eu assisti a sétima temporada com o coração, assim, apertado. Porque a série finalizou. Mas assim, finalizou com chave de ouro. A Grace e a Frank são perfeitas. Eu amo essa dupla. E é uma série que eu recomendo demais pra vocês. Inclusive, tem vídeo no canal indicando essa série. As séries que eu indiquei aqui e tiver vídeo no canal, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem conferir o vídeo. Ver se vocês vão gostar ou não de assistir essas séries. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Se você já assistiu algum desses filmes ou séries que eu citei aqui no vídeo. Bora conversar um pouquinho comigo aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e aqui embaixo na descrição. E por lá, vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então, não deixe de me seguir por lá também. Lembrando que se você quiser comprar algum livro que eu mostrei ou qualquer outro item no site da Amazon, o link de compra vai estar aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês já sabem que ajuda muito o canal a crescer. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.